Quando a gente se sentir pra baixo, para quando a gente pensar que tá tudo embaçado na nossa vida, que tá tudo dando errado, para quando a gente ousar em pensar que não há amor para nós, basta a gente parar um pouco, inspirar, expirar e ficar na paz, na paz da alma, na paz que vem de dentro para fora, na paz do inspirar e do expirar, tranquilamente. Na paz de pensar sempre o lado bom e positivo, o lado gentil das coisas e de qualquer momento e circunstâncias que surgir em minha vida. Na paz de estar sempre focada no melhor, sempre focada no presente, mesmo que tudo ao redor queira abaixar a minha vibração, foco, força, fé, elevação. Fácil desapegar, fácil fluir. 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 Fácil desapegar Fácil fluir